O sonho de ser um artista é imensamente nobre. Atue e seja mais. Cante e mais alto fale a todos. Dance e coloque o mundo aos seus pés no ritmo da música. Seja real, passional e vivo. Corra do fútil e ordinário mundo. Seja muito mais do que a vontade de aparecer. Você apareça, porque o planeta não consegue fugir do seu talento. Trabalhe, soe a camisa. Corra rápido, humilde e profundo no raso mar da serenidade. Explode em sentimento diante da câmera. Grite com o olhar debaixo da luz. Não queira ser famoso. Seja única e exclusivamente. Feliz. Feliz. Um profissional que mostra a todos o amor, a paz e a fúria do ser em constante revolução. Respire fundo e crie um mago poderoso em si. Seja o breve. Sorria. Gargalhe com a loucura necessária. Abrace a vida. Abrace a todos. Ame. Respeite. Aceite. Dê a cara a tapa, feche os olhos e sinta a dor. Ouça o estalo. Inunde o rosto sem nenhuma vergonha. Chore. Seja artista como deve ser. Você é uma atriz e não uma prostituta. Importe-se menos com o seu corpo sarado e mais com a sua alma rica. Você é um ator e não um garoto de programa. Importe-se menos com o seu corpo sarado e mais com a sua alma rica. O Cast Global está de volta para divulgar e promover o artista que... Merece. Aplausos